Flap Zou 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 Foi tudo tão de repente Deixou legal pra minha mente O seu jeito meio de me olhar Você sorriu e foi embora Meu mundo desabou na hora E nem tive tempo de te amar Meu anjo, vê que escolha o planeta que você está Meu anjo, eu dou a ponta um pouco pra me entregar Flap Zou 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 No cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Flap Zou 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 No cometer eu vou Te deixar de todo jeito sentir teu calor Flap Zou Zou No cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Flap Zou 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 No cometer eu vou Te deixar de todo jeito sentir teu calor Flap Zou Zou Meu anjo, vê que escolha o planeta que você está Flap Zou Zou Meu anjo, eu dou a ponta um pouco pra me entregar Flap Zou 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 No cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Flap Zou Zou No cometer eu vou Te deixar de todo jeito sentir teu calor Flap Zou Zou No cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Flap Zou Zou No cometer eu vou Te deixar de todo jeito sentir teu calor Flap Zou Zou Tchau, tchau.